Acidente na região de Cantagalo, quilômetro 524, dois veículos foram ultrapassar quase que simultaneamente, houve uma colisão lateral. Nessa colisão lateral, esse busco aqui colidiu frontalmente com o caminhão que ia no sentido decrescente. O caminhão perdeu a direção, uma Scania, colidiu no tanque da outra Scania cinza, que vinha no sentido crescente, causando a interrupção do tráfego e bloqueio da rodovia. Agora eles estão realizando os trabalhos aí para a retirada desse caminhão, para desbloquear a rodovia, contudo o trabalho é lento. O caminhão ficou bem danificado, com o impacto do Fusca na sua região frontal e posterior colisão aqui na lateral do tanque. Após o Salveiro e o Fusca colidirem lateralmente, o Fusca colidiu frontalmente com o caminhão e o Salveiro rodou e acertou o veículo Uno que estava à frente dele, vindo a fazer um Uno aí a capotar e parar imobilizado com as quatro rodas voltadas para cima. O Salveiro já foi retirado do local, ele colidiu frontalmente nesse barranco aqui, já está lá no acostamento a frente da diretora da Polícia Militar, o Salveiro da Sanepa.